Em Nilópolis, o corpo da técnica de enfermagem Rita de Caça Nogueira, assassinada pelo namorado. Ele confessou o crime, mas saiu pela porta da frente da delegacia de homicídios. A família, claro, revoltada, ainda mais vendo que numa situação parecida, o que teria envolvimento com o crime, ficou preso. Eu não tiro a razão da família. Filipe Batista fez a reportagem. Foi um velório marcado por muita emoção. Olhos transbordando a tristeza, abraços em busca de conforto e gritos de revolta. Justiça! 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 Foi também sob muitos aplausos que o corpo de Rita de Caça Nogueira, de 27 anos, foi sepultado nesta quinta-feira no cemitério de Nilópolis. A família da técnica de enfermagem está inconformada. Está à base de calmante. A mente, infelizmente, é que os pais são os que estão sofrendo mais e nunca imaginam o que vai ser com a gente. A gente vê, a gente lamenta, a gente chora, mas a gente nunca acha que a gente vai estar usando uma camisa de uma pessoa querida, com uma frase que ela gostava. Nunca! Essas imagens mostram os últimos momentos de vida da jovem. Era domingo à noite. Ela entra no carro de Iago Lassé Falcão, com quem estava saindo há cerca de dois meses. Depois disso, Rita nunca mais voltou para casa. Na segunda-feira, a mãe dela mandou uma mensagem para Iago, dizendo que estava preocupada com a filha. O rapaz, então, responde que Rita estava alterada, que mexeu no volante do carro e que não queria mais ouvi-lo, e depois desceu do carro. Na terça-feira, a mãe da jovem foi até a delegacia de Nilópolis e registrou uma queixa de sequestro. No mesmo dia, Iago Falcão foi até a delegacia de homicídios da capital. Aos policiais, ele confessou que matou a técnica de enfermagem num hotel na estrada do Catonho e escondeu o corpo nesta casa em Bento Ribeiro. O imóvel pertence à família de Iago e está abandonado há cerca de dez anos. Ainda tinha mancha de sangue quando os policiais chegaram ao local. Eles encontraram o corpo de Rita amarrado nos pés e nas mãos. Mesmo confessando o crime, Iago Falcão não foi preso e deixou a delegacia de homicídios pela porta da frente. Na ocorrência, o policial disse que não viu necessidade da prisão em flagrante, porque Iago se apresentou por espontânea vontade e confessou o crime informalmente. Escapou da Covid cinco vezes para agora. Esse covarde faz isso com ela. O sentimento é um turbilhão de muita revolta. Muita revolta. Nesse momento também, nós estamos recolhendo algumas provas para demonstrar, para mostrar para a autoridade policial que se trata de um rapaz perigoso, com comportamento agressivo, possessivo, e aí sim o inquérito poder terminar e a gente pedir a prisão temporária dele para terminar o inquérito, se for possível, e futuramente a prisão preventiva. Rita nasceu na Paraíba e se mudou aqui para o Rio ainda bebê. E era através da enfermagem que ela ajudava no sustento da família. Foi a enfermagem também que aproximou a vítima do assassino. O Iago trabalhava junto com a Rita no hospital, num programa que cuida de gestantes. Autor do feminicídio, ele era treinado justamente para fazer um atendimento humanizado às mulheres grávidas. A vítima também dava plantão numa UPA de Nilópolis. Essa enfermeira amiga de Rita conhecia o Iago. A gente conheceu esse cara lá, esse monstro lá. E o perfil dele era de um cavaleiro, de uma pessoa sensível, gentil, falava em prol das mulheres, em defesa das mulheres. Ele prestava assistência diária às mulheres. A gente não imaginava um monstro desse por trás dele. Chefe da vítima, Zuleide conta que Rita era uma funcionária exemplar, com um futuro promissor. A Rita era uma profissional promissora, estava começando a estudar, uma técnica de enfermagem impecável. Tanto é que toda a equipe está aqui, do Cegonha Carioca. E a gente está sentindo muito, porque a gente lutou muito no período da pandemia, com o Covid. Então a gente já está acostumada a lutar. E a gente está aqui, a enfermagem está aqui lutando por justiça para a Rita. Sorridente, animada, compromissada com o trabalho, Rita deixa muitos amigos e familiares revoltados com tamanha violência. Feminicídio, basta! Justiça com Rita! E na cabeça de todos, muitas perguntas e poucas respostas. Se a gente não lutar, qualquer uma de nós aqui pode ser a próxima vítima. Então assim, não é um feminicídio, prisão para o Iago, réu confesso. É isso que a gente vem pedir das autoridades. A enfermagem está de luto, de luto. Enquanto não colocarem ele na cadeia, a gente não vai calar. A gente não vai calar. Justiça, justiça, justiça. Em nota, a defesa de Iago afirmou que aguarda os laudos e a conclusão do inquérito para então se manifestar. E a gente está aqui na torcida, de verdade, para que esse assassino covarde seja preso o quanto antes. Assassino covarde, réu confesso. Você vê, ele falou, entrou na delegacia, é revoltante e muito. Por que que foi, por que que ele saiu com tanta facilidade? Brechas, advogado, estrutura, influência. Como não se revoltar? Claro que se revolta. Família tem toda a razão. Não só a família, todos nós. Mayara falou uma coisa, você vê a família, o quanto ela confia na Record e no nosso posicionamento. Entrou em contato com a Mayara para expressar essa indignação. indignação nossa que se estende por muitos outros casos que acabam na mesma situação. Olha como é que a gente, olha o momento em que a gente está vivendo. Inocente, preso, com dificuldade de sair. Assassino, confesso, na rua, trazendo medo para a família. Porque, pera lá. Ele era um cara que cuidava e se dizia defensor das mulheres. E foi... Um monstro para com a mulher que ele dizia amar. Será mesmo que esse vagabundo, porque quem comete um crime é vagabundo, não oferece risco estando solto? Apesar das brechas, né? Apesar do desenho da situação, porque para se apresentar foi acompanhado de um advogado. Será que a polícia, nesse caso, não poderia ter pedido a prisão do Iago? A gente sabe que... Que quando se tem vontade, de fato, mesmo diante das brechas, existem formas e formas de se fazer. Bom, a gente vai continuar acompanhando e torcendo aqui para, em breve, dar, então, a notícia da prisão desse vagabundo covarde. De nossos sentimentos, mais uma vez, à família, aos colegas e amigos aí da Rita. Meu Deus, você é uma jovem tão bonita, com um futuro brilhante pela frente, profissional dedicada, que, infelizmente, morreu na mão de um covarde como esse. que, infelizmente, as filhas. Tchau, tchau.